Um, dois, três, vai! Ohhhh, sai daí, seu merda. Sabe nem cantar o top pra moça, seu merda? Cai fora daí, cara. Vai cantar o seu lindinho, seu bão. Vai pro show de talerda, seu merda. Cai fora, maluco. Sai louca da lá, tá achando que tá do show de talerda. Estamos aqui hoje com Minecraft. Por quê? Porque, eu confesso pra vocês, eu jogo Minecraft, tá? Ai, ele joga. Eu jogo Minecraft, eu gosto de Minecraft, eu sou viciado em Minecraft. Confesso, é isso? Entendeu? Mas eu não jogo LOL, cara. Ah, tá. Sacou a diferença aqui do esquema? Saque, saque. É isso, cara, só queria deixar bem claro pra vocês. Coloca aqui, ó, tudo pra cá, sai daqui, viado. Que que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Ah, eu ia fazer uma crafting table, mas nós já temos uma, então não será preciso. Melhor largar aqui... Chacalaca bom. Pois é, imitando Monarch. Que foi aí que essas pragas começaram a jogar Minecraft. E eu tô parecendo o Funk Black Cat agora. É porque eu sou gaúcho, né, então? A gente tem essas vantagens aí. Ih, eu fiz uma espada e ganhou o achievement. Que legal. E eu larguei os bagulho tudo pra fora. Tudo, vamos pegar um pouquinho mais de madeira. Eu tô fanho. Eu sempre fico fanho quando eu vou gravar. É porque tá trouxa. E por incrível que pareça, eu só tenho vontade de gravar quando eu tô fanho, cara. Quando eu tô com saúde, tá ligado? É porque tá trouxa. Pá, 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 lá, 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 lá. É muito estranho, cara. Eu tô jogando o jogo agora e eu travei ele a 30 fps, cara. O Frap está mostrando 30 fps, só que dá uma impressão de que ele tá lagado, só que ele tá com 30 fps gravado, isso é muito estranho, cara. E tá escurecendo, né, não é mesmo? Bom saber. Ah, tá com medinho, né? Tem medo de escuro não, rapaz. Que tiver que enfrentar, eu enfrento na raça, na marra mesmo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai botar... Esqueci o que eu ia fazer. E eu botei até o errado aqui, beleza. Ah, não. Ah, não, tá certo. É só eu largar isso aqui. Botar tudo pra cá. Vamos organizar isso aqui. Sai, 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 sai. Vamos fazer o nosso toquinho aqui, né? Vamos fazer casa quadrada. Aqui, ó. Vai fazer casa quadrada. Ah, mas é noob. Irregular minhas casas quadradas, como sempre. Eu não tenho medo da noite, mas fica tenso, tá ligado? Porque, tipo, os zumbis desse jogo, cara, querendo ou não, eles dão medo, cara. Eles dão mais medo do que os zumbis do Walking Dead Survival Instinct, cara. Joguei aquele jogo lá de boa, meu. Já tá com medo? Joguei. Bah, legal. Aí quando eu vi, eu fui jogar Minecraft. Bah, maluco. Isso aqui é outro esquema, cara. Tive pesado dele. Aham. Isso aí não é? Deixa eu tacar esses caras pra cá. Tu também. Tu, por precaução, né? Vai ficar assim, ó. Tietinho aqui, bem, bem zonadão mesmo. Tudo improvisado, né? Depois a gente faz uma coisa melhor. Ou não, né? Ah, zumbi não dá. Dependendo do quando eu postar esse vídeo. Se eu postar esse vídeo, que não tá me dando coragem. Eu vejo o que eu faço. Pô, eu tô batendo com o machado, velho. Se o Hunter tá aqui, nossa. Eita porra. Acabamos. Vem aqui, meu. Vem aqui da mãe, tem um esqueleto lá. Puta merda. Eu não vou lá pra rua, não. Na moral. Fazer uma crafting table aqui, bem rapidinha. Que ia ser a rapidinha. Rapidinha das rapidex. A gente larga ela aqui. A gente faz aquela porta bem marota. Porque a gente não quer ser interrompido. Ele faz três. Ih, que legal. Ele já faz três. A gente mete a porta no lugar certo. A gente fecha a porta. Isso. Estão seguros, creio eu. A pior parte já passou. Então vamos fazer o buraquinho da felicidade. Não é esse que vocês estão pensando. É outro buraco, tá? Ah, tá. O que são esses bagulho aqui que fica carregando, cara? Ah, eu acho que é o tempo que vai levar pro bagulho quebrar. Que legal até isso eles botaram. Tô enxergando porcaria nenhuma. Só pra deixar bem claro. Puta merda, o brilho tá no máximo, velho. Tá porra, tá me dando medo isso aqui, cara. Tá muito escuro. É. Ah, essa galinha tá aqui do lado. Vem brincar comigo. Eu tô aqui fora. Eu tô comendo, velho. Eu tô aqui fora. Tô enxergando merda nenhuma, cara. Eu tô aqui fora. Tô enxergando merda nenhuma. Esse vídeo vai acabar aqui. É isso aí. Tchau. Tchau.